Não foi só mais existência a plaga de doença, mas de olho nesse sensorial, de olho nesse consumidor que tem um pouco mais de informação, esse é o nosso papel. E aí todo esse trabalho que se faz de mapeamento, de construção, de identidade, de rastreadibilidade com esses focos, o Espírito Santo vive essa oportunidade, dessa diversidade socio-climática que nos permite fazer essas experimentações e obter esses resultados que vocês conhecem, até porque também começamos aqui agora há pouco, muito próximo do sul da Bahia, nós somos uma extensão de Minas Gerais, não quer criar problema com os mineiros, mas estamos, não é, Matiel? Acho que esse espaço nosso, ele permite ter esses resultados, aí todo o acompanhamento que se faz, meu tempo aqui já está bem escasso, o trabalho de campo, laboratório, mas aí na verdade é só um trabalho que todo mundo faz, e aqui eu quero encerrar dentro dessas nossas considerações, que claro, nós precisamos de cada vez mais usar desses conhecimentos aplicados nas nossas instituições, no nosso consórcio de pesquisa, para que se possa aperfeiçoar esse método nosso de seleção, e aí tem um fator importante, é que seleção nós vamos fazer, esse critério tem que extrapolar só a questão da produtividade, da qualidade, tem que colocar questões ambientais aqui para saber para onde nós vamos caminhar, principalmente considerando a origem da planta, para que não percamos essa identidade, se for possível usar esse processo de biotecnologia, para que possamos reduzir o tempo da pesquisa, acho que as questões moleculares, outros avanços, vai nos permitir interpretar isso um pouco, um tempo um pouco menor, um fator extremamente importante, que é a proteção do nosso material genético, recurso genético, precisamos sim, se mexer na planta, se alterar a planta, se tiver alguma relação de envolvimento, mas a proteção desse material genético, principalmente aqui no fator qualidade, porque às vezes ele não pode trocar uma coisa pela outra, possível é caminhar por isso, então essa proteção de material genético do ponto de vista da qualidade e de encontrar resposta para alguns outros problemas, e claro, evoluir em produtividade, qualidade e no conceito máximo de sustentabilidade, que é a segurança ambiental, que é a segurança econômica, a questão social, e abrindo um fator que vai ser a grande bola da indústria de alimento do futuro, e café alimenta a questão da segurança alimentar, do ponto de vista que a FAO entende da quantidade de alimento para as pessoas, mas que o café é quem possa cumprir aquele papel, então, de um alimento funcional, além de furtar a nossa rotina, furtar o nosso dia a dia, furtar na vida das pessoas, a gente acredita muito que esse café também possa contribuir no aspecto da saúde pública, que é poder levar alguma coisa para melhorar a saúde das pessoas, e tendo esse resultado, com certeza, ele cumpre o seu papel mágico. Acho que esse é o nosso papel de ciência, de pesquisa, mais uma vez dizer, dessa grande parceria que nós temos com a pesquisa que o consórcio lidera, e não tenho dúvida que ferramentas como o geoproacensamento, que o Nazareno aqui apresentou, uma ferramenta que nós estamos usando, todas essas informações possam ser muito boas para a indústria de café, para o mercado de café, para os consumidores, mas nunca perder o nosso compromisso de que, por trás de tudo isso, tenha uma família, nesse momento, que vive de renda de café. Se é herárquica, se é colilão, não é o debate aqui. O importante é que os produtores de café possam ter a oportunidade de sonhar com dias melhores a partir da renda que produz, do fundo do seu trabalho, que é a produção de café. Muito obrigado. A minha tentativa mais lista de importância foi por água abaixo. Meu professor, meu amigo, Florindo, ficou por último. Vou tentar falar aqui. Acerta o teu som aí, meu amigo. Dá para acertar? Não dá? Não dá? Não dá? Olha, é o seguinte, pessoal. Eu quero fazer aqui igual a aquele produto inteligente.